Ela tá sentada. Você pode levantar e ir pra cá. Você pode levantar e ir pra cá. Carol, vem cá, vem Carol. Ela tá na cadeira. Ela tá na cadeira. Ela tá na cadeira. Lida! Lida! Eu tô chorando. Eu tô chorando. Vai rolar tudo, meu Deus. Você veio aqui com o preto, gente. Por favor, me desculpe. Sorry. Eu tô chorando. É... ai... Ah, tem um mês de cedo aqui pra cá. Com muito amor, com muito amor. Eu tô aqui há um ano e seis meses. I've been here for a year and six months. Foi embora domingo que vem. And I'm leaving next Sunday. E pra mim é muito difícil dizer tchau. E pra mim é muito difícil dizer tchau. E pra mim é muito difícil dizer tchau. Realmente Deus me ensinou muito através dessa igreja. Porque Deus me ensinou muito através dessa igreja. Porque Deus me ensinou muito através dessa igreja. Através da vida do Peter. Do Peter's life. Gente, Deus é bom. Deus é bom. É... É... Vou falar bem rápido, meu cresceu muito. Se eu passar, 20 minutos, né? 5 minutos na tarde, por favor. É... Eu venho de uma família não cristã. Eu venho de uma família não cristã. É... É... Eu vou tentar focar o que eu vivi aqui. Mas... Aos 20 anos eu me converti. Uh... Eu conheci duas pessoas que me falaram do amor de Deus. E... Eu realmente me senti preenchida e completa. Minha vida começou a ter sentido. Minha vida começou a ter sentido. E eu me senti... Isso é bom. Aí, então, com um ano de conversão, comecei a fazer teologia. Fui cinco anos de teologia. Então, depois de um ano, eu comecei a fazer teologia. E... Terminei... Eu terminei no final de 2012. E eu terminei esse curso. No final de 2012. Aí, quando foi em junho do ano passado, eu vim pra cá. Então, em junho, ano passado, eu vim aqui. E... Deus... Deus é maravilhoso. Existe um verso na pique, provérbios, que diz... Que o coração do homem não pode fazer planos, mas a resposta certa vem do lado do Senhor. Que o coração do homem não pode fazer planos, mas a resposta certa vem do lado do Senhor. Eu vim pra cá pra estudar inglês. E... Pra pregar o amor de Deus, porque eu tenho um chamado também de insões pra pregar pra pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus. E pra mim, foi muito complicado quando eu cheguei no junho do ano que vem... Estou junto do ano passado. Estou com o meu irmão. Estou com o meu irmão. Estou junto do ano passado. Eu cheguei e me deparei somente com dois cristãos. E pra mim, foi muito difícil porque quando eu cheguei aqui no ano passado, eu tive um amigo cristão. E... A gente pensa que a gente é forte, né? E a gente pensa que, às vezes, porque a gente faz teologia, ou porque a gente tá muito tempo dentro da igreja, a gente é forte. E a gente pensa que, porque eu estava na igreja por tanto tempo, e eu fiz um curso de teologia, eu sou forte. Então, eu conheci muitos amigos, não cristãos, pessoas maravilhosas. E eu conheci muitas pessoas que eu conheci cristãs, pessoas maravilhosas. Porém, com foco diferente do meu. Com foco diferente do meu. E... Então, sem perceber, porque a coisa... sabe? O inimigo, ele começa a te levar pra um lado, te desvia do foco sem você perceber. E o inimigo começa a mudar seu foco sem você perceber. É. E quando eu fui ver, depois de um mês, assim, que eu tava aqui, e eu vim com chamada de missões, eu vim pra aprender o inglês, eu tava totalmente desviada do foco. And... After a month that I was here, I realized I was totally out of my focus. I came here to be a missionary, but I was totally out of it. Eu não tava desviada, não é? Não é isso. I wasn't away from God, that's not it. Você não precisa estar desviada pra tá fora do foco. You don't need to be away from, like, away from God to be out of your focus. E o Senhor falou muito claro comigo, no Salmos 1, que diz... Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos índios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E... As vezes a gente pensa assim, né? É... Espera aí... Se eu andar somente com cristãos, como é que eu vou pregar o amor de Deus se eu for somente andar com cristãos? E, às vezes, eu pense... Espera aí um segundo... Se eu andar somente com cristãos, como é que eu vou pregar o amor de Deus? O problema é que nem sempre a gente tá forte o suficiente pra andar com pessoas não cristãs. Porque é mais fácil elas não influenciar do que a gente influenciar elas. E aí, eu comecei a pensar, refletindo esse versículo, eu comecei a pensar, então, se você não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores... Então, eu comecei a pensar sobre esse versículo... E se você não se senta na roda dos escarnecedores, ou se senta na roda dos escarnecedores... Então, você senta na roda de quem? Você segue o caminho de quem? Onde você senta? Em que caminho você segue? Você segue a vontade de Deus, mas você precisa, não é uma questão de querer, você necessita de outros cristãos. O Senhor me trouxe aqui pra que eu entendesse o que era amor entre cristãos. Eu não entendi o que era amor entre cristãos. Eu não entendi o que era amor entre cristãos. Eu não entendi o que era amor de pastor. A maioria das pessoas aqui sabe o que é falado da igreja evangélica no Brasil. A maioria das pessoas aqui sabe o que é falado da igreja evangélica no Brasil. E o Senhor me trouxe aqui especificamente para o Sila. E me trouxe especificamente para o Sila. Para entender que eu não era forte o suficiente para andar sozinha, que eu precisava de outras pessoas. Para entender que eu não sou forte para andar por mim, eu preciso de outras pessoas. E então, o Senhor, depois repetindo nesse verbo, Deus falou muito comigo em junho do ano passado. So, after reflecting about this verse in June of last year. Eu também falei, não, espera, tá muito legal, divertido a vida, mas eu preciso botar o foco. E então, em agosto do ano passado, eu fui no fim da Uê. E Deus falou completamente comigo através da vida do Peter. E Deus me falou muito com a vida do Peter. Que essa era a minha igreja. E pra mim foi difícil, porque eu não queria ficar numa igreja brasileira. E pra mim, isso foi difícil, porque eu não queria ficar numa igreja brasileira. Porque eu já aprendi inglês. Como é que eu vou aprender inglês? Quando eu aprendi inglês, como eu vou aprender inglês em todos esses brasileiros? Só a família dele? Isso é incrível. Todos os brasileiros precisam inglês aqui. Todo mundo brasileiro, poxa, eu devia sair correndo. Minha mãe me aconselhou, não filha, não fica numa igreja assim. Toda criança vai crescer, eu não fica aqui. Todo mundo é brasileiro, então eu e minha mãe falaram, não ficam lá, porque todos os brasileiros precisam aprender inglês. Então eu comecei a procurar outras igrejas. Mas o Senhor falou claramente nesse Outro Pequendo Away que a fia era uma igreja. Quando a gente se rende à vontade do Senhor, Deus é muito claro, Ele vai falando, Ele vai falando, Ele vai falando. E a gente vai lutando, falando, não Senhor, mas não é possível, não pode ser que o Senhor que queira essa igreja brasileira. Eu vim sair de lá, gastem dinheiro surdo e vim pra cá para a igreja brasileira. E nós começamos a lutar e lutar e lutar. Não, não é possível, Senhor. Eu vim aqui. A gente pode lutar contra muitos brasileiros. Mas não adianta, a gente pode lutar contra a vontade do Senhor. Mas não importa, não importa. Nós podemos lutar contra a vontade do Senhor. Mas quem permanece é a vontade dEle. O Espírito Santo vai te incomodar até que você faça a vontade dEle. E o Espírito Santo vai te incomodar até que você acesse o Senhor. Então, eu me rendi à vontade do Senhor decidir, não é quem eu vou ficar. Então, eu me rendi à vontade do Senhor decidir, não é quem eu vou ficar. E foi a melhor decisão, eu tenho certeza que o Senhor me trouxe pra cá pra conhecer o Senhor, como eu já disse. E foi a melhor decisão que eu pudesse fazer. E o mais engraçado é que eu vim pra dar inglês e pra meus chamadas de missões, né? Pra pegar pessoas que não conhecem o amor de Deus. E o mais engraçado é que eu vim aqui pra aprender inglês e pra ser missionária. E no final do ano, o Peter me chamou pra ser líder junto com a Vanessa, do SILA Sisters. E no final do ano, o Peter me chamou pra ser líder de SILA Sisters. Pra trabalhar com a maioria de minhas. É, a maioria de toda a distância. Outra vez que eu vim, eu lutei e falei, Senhor, não, mas vou chamar de missões. Por que que eu vou trabalhar com pessoas cristãs? Não é uma chamada. E teve uma outra luta entre mim e Deus. Porque com Deus, meu nome é trabalhar como missionária e não com cristãs. Lutei, lutei, mas era de outro jeito, o Senhor falou, não. Tem que trabalhar com meninas cristãs já e meninas. Mas Deus disse, não, você tem que trabalhar com cristãs e meninas. Específicamente, meninas. Então, o Senhor trabalhou muito na minha vida no SILA Sisters. Senhor, eu falo pras meninas, o Senhor me deu outro ministério que é o ministério do Papa John's. Porque eu percebi a necessidade, às vezes eu chegava aqui na igreja. Aí eu vi assim, vários grupinhos saindo separados, sabe? E eu sempre percebi que alguns grupos saindo separados. Ela falou, não, gente, a gente tem que sair todo mundo junto, a gente tem que se conhecer. E a gente falou, não, nós temos que ir com todos juntos, temos que se conhecer. É, é isso que é o bacana, né? Todo mundo... Os cristãos passam em fome, né? Pra sair fome, se conhecem, conhecem a vida da um com o outro, ora. Porque é isso que a gente tem que sair e falar muito. Então, todo final do grupo, o pessoal que é mais antigo aí sabe que... O Papa John's, gente, vamos todo mundo. O Papa John's é um... é um manto, né? É um Star Wars. É, so... Every service, but at the service, I'll call everyone to go, like, Hey, everyone, let's go to Papa John's all together. Pode parecer uma coisa boba, pode parecer uma coisa... ah, sei lá, sei, bobeiro. It may sound silly, it's not a ministry or anything. Mas, gente, isso faz... Eu sei porque o pessoal veio falar, faz a diferença na vida de muita gente. Mas eu sei porque as pessoas me disseram que isso fez uma diferença na vida de muita gente. A gente precisa ter comunhão. A igreja de... 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 Eles eram conhecidos pela comunhão, a necessidade de uma, a necessidade do outro. A igreja de uma, a alegria de outra. A igreja de uma, a alegria de outra. A igreja de uma, a tristeza do outro. Eles foram conhecidos pela comunhão. A igreja de sua igreja é minha igreja, a igreja é minha igreja. E eu comecei a perceber que nessa igreja a igreja tinha visto coisas que não tinha no Brasil. E eu comecei a perceber que nós temos isso em Siwa, e eu ainda não tive isso em Resolva. Pode parecer meio... ah, que o menino é mais boba, sei lá, mas... O abraço do Peter fez toda a diferença na minha vida. It may sound silly, mas Peter fez todas as diferenças na minha vida. Sim, porque eu comecei a perceber que dentro da igreja não existe hierarquia. Porque eu comecei a perceber que dentro da igreja não existe hierarquia. Existem funções. Mas ninguém é maior que ninguém. Mas ninguém é maior que o outro. O Peter é tão pecador como todos nós. O Peter é tão pecador como todos nós. Mas ele é mais cobrado. Não! O outro ministério que a gente falava é o ministério do... Eu sou a segunda, porque eu olhei pra ele na frente. E o outro ministério que eles dizem é o ministério do café. O Peter é o pior. E o ministério do ouvir. E o ministério do ouvir. A Bíblia diz que a gente deve ser prontos para ouvir e tardios para falar. E a Bíblia diz que a gente deve ser prontos para ouvir e tardios para falar. E nós, principalmente nós mulheres. E principalmente nós mulheres. Somos prontas para falar e tardios para ouvir. Nós estamos prontos para falar. Oh, mamãe é muito prontos para ouvir. Eu estou falando de todas, gente. Mas a maioria, a grande maioria, é ruim e sabe. É verdade. Mostra de nós. Então, Deus me ensinou muito a ter paciência do ouvir. Então, Deus me ensinou muito sobre a paciência de ouvir. E eu vejo a importância de pessoas são curadas quando elas falam. Ah, não precisa nem de conselho. Elas vão querer dois ouvir. E eu aprendi muito sobre isso. Porque as pessoas, às vezes, querem dizer. Eles querem alguém ouvir. E elas vão se sentar apenas por alguém ouvir. E isso, gente. Elas só querem ser prestada atenção. Elas só querem que alguém dê ouvido para elas. E falarem as coisas que elas estão sentindo. Eles só querem alguém ouvir. Para dar atenção. E para ouvir o que elas têm de dizer. Então, assim. Eu pensei que eu vinha para estudar inglês. Então, é isso. Eu pensei que eu estava vindo aqui para aprender inglês. Eu vim para aprender ouvir. Mas eu vim aqui para aprender a ouvir. Eu vim para ser a vida de meninas. Para ser amigos de garotas. Eu vim para descobrir o que era amor entre os irmãos. Que era a praça de pastor. O que é a resposta de pastor? 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 É... Então, assim. Gente. Muitas vezes a gente pode fazer planos. A gente pode se programar. Mas, cara. A resposta certa vem do lado de Deus. E a gente tem que entender isso. Então, muitas vezes a gente pode fazer nossos próprios planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. E eu queria muito, muito... Eu poderia ficar falando aqui horas e horas e horas. Estou resumindo... Resumindo já tudo tranquilo. Não sei quanto tempo falta. Falta três minutos. Falta três minutos. E eu acho que todos vão vir e vão aqui. Acho que eu já passei por umas três temporadas de novo. Três temporadas. Estou aqui por três meses de pessoas vindo e vindo. É muito tuíto. Dói isso. Vão ver as pessoas voltando. E nem acredito que agora eu vou voltar. E eu não acredito que agora eu vou voltar. E, assim, eu queria... Eu queria agradecer a todo mundo aqui. Todo mundo foi muito importante na minha vida. Eu poderia aceitar cada um. Mas eu queria falar especificamente de duas pessoas que foram muito importantes na minha vida. E Rodrigo e Vanessa foram pessoas muito importantes pra mim. E Rodrigo e Vanessa foram pessoas muito importantes pra mim. Deus falou pra mim que, quando eu saí do Brasil, queria guardar a minha entrada e a minha saída. E Deus me disse quando eu estava no Brasil que Ele iria continuar e viver. E eu pude ver o cuidado de Deus também através da vida deles. Gente, vocês não tem noção. É... Vanessa coloca prato de comida pra mim na mesa. Mamãe tia! Ele chama de filha! Ela é mais nova que eu! Você não tem ideia. Vanessa, você pode, tipo, fazer uma comida pra mim. Ela recebe minha comida. E ela até chamou minha filha, mas eu sou mais mais do que ela. E desde que eu cheguei, desde o primeiro dia que eu cheguei, eles foram eles que me receberam. E desde o meu primeiro dia aqui, eles foram os que me acreditam aqui. E eu percebi que realmente foi algo do Senhor. Esse cuidado que eles têm por mim, eu vejo que não vem só deles, vem do Senhor. E eu agradeço, Rodrigo e Vanessa, que vocês foram realmente meus pais aqui. Apesar de terem mais novos. Apesar de terem mais novos. E eu estou muito agradecida por você, porque vocês eram meus pais aqui, mesmo que vocês eram mais jovem do que eu. E eu aprendi com muita gente aqui. E eu só tenho a agradecer. E eu só tenho a agradecer. Eu volto pro Brasil com um sentimento de que realmente eu aprendi tudo que eu tinha pra mim. O inglês, a gente pensa que a gente vem pra aprender inglês, mas o inglês é uma... Ele vem com tempo, é uma consequência. Nós vamo aqui, eu não acho que nós vamo aqui pra aprender inglês, mas vem com tempo. Mas se você tem dúvida ainda do que você... Se você tem dúvida se você realmente veio pra aprender inglês ou pra ter um encontro maior com Deus... Então, se você tem dúvida, se você está aqui pra aprender inglês ou pra ter um encontro maior com o Senhor... Pode ter certeza que você não veio só pra aprender inglês. Be sure, você está aqui pra aprender inglês. E é isso. Eu quero agradecer e... Gente, eu vou agradecer. E eu amo essa igreja. Eu amo essa igreja.